Música Você quer o endereço lá? Tem endereço? Tem, até aqui. Isso foi gay, hein? Isso foi gay. Gravou isso, cara. Eu vou de carro porque eu vou ter que voltar, eles vão voltar e depois eu vou ficar lá. Vai acabar aqui na sábado mesmo? A tarde. Nossa, que beleza. Você tem mais viagem? Não. Vai virar a cara mais voltada. Você acha que é o primeiro lugar dele? O que é o primeiro lugar dele? O que é o primeiro lugar dele? Ah, tá aqui. Você quer que seja o segundo lugar dele? O segundo lugar dele? É, que é o segundo lugar dele. E aí, o segundo lugar dele?